Tá filmando aí, ó, Poço Caipira Deixa eu olhar ele aqui, tá pesado Tá pesado? Vamos lá, ao contrário, vamos lá Isso, agora fazendo força, fazendo força, não deixa voltar, tá bom gente? Aí você vai fazendo isso, o sario vai puxando Ó lá, água vindo lá, ó lá, tá vendo? Tá vindo Vamos lá, rapaziada, vamos lá, põe força no braço aí, vamos lá Põe força no braço Aí, ó, isso, ó É o Poço Caipira aí Que deu água aí com 12 metros Mais força, gente, mais força, mais rápido aí, vamos mais rápido isso aí, ó Tá chegando, gente, tá chegando, vamos lá, sobe, 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 sobe Aí, ó, subiu o balde, cheio de água lá, ó Cheio de água, aí, galera, aí, água naturalmente natural Cuidado, solta um pouquinho devagar aí, devagar, devagar, devagar Aí, aí é mais, aí é mais, aí é mais Aí é mais, aí, pronto, acabou Melancia dá até no meio do mato O paraíso das abóboras Cadê mais, Cê? Aqui, vem Aonde você olha, tem abóbora Cadê mais? A maior de todas Aqui Abóbora Eu não consigo passar Essa é gigante Vamos mostrar essa aqui, vamos mostrar essa aqui, ó Marcez pouquinho, Marcez pouquinho Onde está? Onde? Tem que ver se ela está certinha Onde está? 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 Obrigado.